Estamos em frente a um dos mais importantes institutos de pesquisa de petróleo e energia do Brasil. Bateu a curiosidade? Vem com a gente conhecer o LitPEG. O Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia, LitPEG, da Universidade Federal de Pernambuco, nasceu para integrar a indústria e academia, visando o desenvolvimento de novas tecnologias, fomento à inovação e formação de recursos humanos para diversas áreas da cadeia produtiva da indústria do petróleo, gás natural, biocombustíveis e energia renovável. O Instituto foi inaugurado em março de 2019 e já despontou como um importante instrumento de geração de inovação e produção de conhecimento no Nordeste do Brasil, e tem ciência de ponta sendo produzida nos laboratórios. Oito grupos fazem pesquisas em química, engenharia, ciência da computação e geologia, com um montante negociado superior a R$ 75 milhões. Tudo isso só foi possível com muito investimento, e a Petrobras foi a principal responsável pelos recursos que garantiram a construção do prédio do Instituto e a aquisição de equipamentos. Ao todo, 400 pesquisadores e pesquisadoras estão trabalhando nos 12 laboratórios que compõem o LitPEG. O Instituto é hoje capaz de receber pesquisas de grande porte em simulação e caracterização de reservatórios, petroquímica, refino, combustíveis, energia renovável, materiais, biologia molecular, tecnologia ambiental, geomecânica e corrosão. A ideia é ir além, em cooperação com outras universidades e indústrias do Brasil e do mundo. O LitPEG desenvolve programas e projetos de pesquisa, inovação e extensão em caráter permanente, e é uma unidade de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, em parceria com o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Além do edifício principal de sete andares, que abriga 12 laboratórios, salas de aula, pequeno centro de convenções com auditório principal, dois auditórios auxiliares e salas de seminários e diversas startups, o complexo conta com uma unidade de planta-piloto e um bloco de utilidades que inclui geradores, centrais de gases e ar comprimido, estação de tratamento de esgotos e depósitos para resíduos diversos. Quer saber mais? Visita a página oficial do LitPEG.